Olá queridos amigos, a linguagem e a mensagem do Salmo 109 o coloca dentro de uma categoria especial de salmos de lamento, chamados de salmos imprecatórios. Imprecatório vem da palavra latina imprecari, que significa rezar para, invocar. O texto possui uma linguagem dura, cáustica, que por vezes passa por alto em nossas meditações, mas possui lições valorosas que podemos tirar. A estrutura do Salmo pode ser dividida em seis blocos. O primeiro, invocação de louvor a Deus. O segundo, palavras e atos dos ímpios. O terceiro, ao centro, imprecação. O quarto, nova descrição de atos e palavras dos ímpios. O quinto, oração pelo amor e julgamento de Deus. E o sexto, bênção de louvor a Deus. O Salmo apresenta o autor sendo alvo das acusações errôneas de um inimigo. Ele apela ao Senhor para exercer a justiça divina sobre aqueles que o acusaram falsamente e o amaldiçoaram. Porém, o engano dos ímpios vem de corações de ódio. O salmista fez de tudo para mostrar sua amizade, mas seus atos não são retribuídos. Pelo contrário, ele colhe o mal de pessoas que tratou bem. Em sua amizade, ele realizou atos de bondade, mas eles passaram ignorados. Em vez disso, os ímpios retribuíram o bem com o mal. O salmista pede que o mal seja punido pelo mal. Ele espera que um homem mal seja considerado culpado por um homem mal, a quem ele também chama de acusador, de onde vem o nome próprio Satanás. Não está claro se o homem mal é um juiz ou uma pessoa que age com autoridade. De qualquer forma, ele espera que o sistema de justiça na Terra não seja tão corrupto, a ponto de distorcer toda e qualquer forma de justiça. Através da instrumentalidade de instituições humanas e por meio de pessoas perversas, outras pessoas perversas são condenadas. E nesse processo, a justiça de Deus é vindicada para atingir não apenas os perversos, mas também toda a sua rede de relacionamentos. O ponto em questão é justiça para aqueles que sofrem injustamente. O salmista pede constantemente que Deus puna todos ao redor do malfeitor, inclusive a sua família. O Salmo 109 nos ensina que os filhos de Deus são, por vezes, injustiçados, feridos por ações e escolhas de homens maus. No entanto, e ao mesmo tempo, ele nos educa a nos manifestarmos contra a injustiça, a desigualdade e os atos de violência. Está você disposto a rogar a Deus hoje por justiça? Coloque diante do Senhor as suas demandas e confie que Ele julgará as suas causas com sabedoria. Desfrute desse dia, lembrando que o Pai Celestial está com você. Amém. 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 Obrigado.